Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Uma carreta tombou no início da manhã desta quinta-feira, 5 de abril, na BR-116, em Tapes. O acidente ocorreu quando o veículo passava sobre uma ponte no quilômetro 353 da rodovia. No momento do acidente, a neblina estava intensa na região. O tombamento ocorreu na localidade de Araçá, próxima à empresa Roscato. O veículo seguiu em direção à capital quando saiu da pista e tomou na lateral da rodovia. O motorista ficou levemente ferido. O trânsito não chegou a ficar bloqueado e a Polícia Rodoviária Federal e o SAMU de Tapes atenderam a ocorrência.